O sérvio Novak Djokovic bateu neste domingo o britânico Andy Murray e conquistou o Masters 1000 de Miami. O número um do mundo fechou a partida em dois sets a um, com parciais de 7-6, 4-6 e 6-0. A decisão foi marcada pelo intenso calor na cidade da Flórida. Na quadra central do complexo Key Biscayne, a temperatura chegou a 30 graus centígrados. O calor afetou o britânico na reta final do jogo, que começou com equilíbrio, mas terminou com um massacre. Tenho que seguir tentando, trabalhando duro e ver o que posso fazer para melhorar, porque o jogo foi duro, as condições eram terríveis e no final da partida ele foi mais forte do que eu. Este foi o quinto título do sérvio no Masters 1000 de Miami, onde foi campeão em 2007, 2011, 2012 e 2014. Não saquei bem, por isso não ganhei muitos pontos grátis. Tive que lutar por cada ponto, trabalhar por eles. Por este motivo, o jogo foi bastante duro. Com o resultado e apesar do vice-campeonato, Murray subirá no ranking mundial e passará a ser o número 3 do mundo.